A gente vem acompanhando sobre as obras do Hospital Regional do Município de Guajaramirim. Alô, Guajaramirim, Pérola do Mamoré. A gente está acompanhando todo esse hospital. E para falar um pouquinho mais de como está essa obra, a gente recebe aqui no estúdio a deputada estadual Thaisa Souza, a doutora já está aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vindo. Eu gosto quando a senhora aparece por aqui, porque a senhora vem trazendo coisas boas, principalmente para quem mora lá no Pérola do Mamoré. É isso? Seja muito bem-vinda. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer o espaço e falar um pouquinho sobre o nosso Guajaramirim, toda a região do Madeira Mamoré. Nós estamos muito felizes. Semana passada, na quinta-feira, estive lá fazendo o trabalho de acompanhamento com total frequência em relação à obra do nosso hospital. E estamos com 77%. Fase já de acabamento. Você pode ver as imagens. É um hospital com mais de 80 leitos, que tem toda a estrutura, parte de blindex já toda sendo instalada. A parte do telhado já foi toda substituída. do nosso hospital é uma obra de grande porte. A gente tem a parte de piso praticamente toda colocada. Também a parte de forro. Uma parte já foi colocada, ou as outras estão sendo finalizadas. Então, assim, você pode ver que daqui a pouco vai começar o trabalho de paisagismo também do hospital. Então, já está nas fases de acabamento. E a gente fica muito feliz. A estação de tratamento aí, que está passando as imagens, foi substituída. Automaticamente, essa parte aí vai ser construída, o sumidouro da região, a Javis, que não tem saneamento básico. A parte da pintura externa também já foi feita. A gente vê a obra já começando a ficar com cara de finalzinho de obra do nosso hospital. Inclusive, eu estou olhando essas imagens agora. É uma obra grandiosa, né? A população de Guajaramirim merece uma obra como essa, que você está vendo agora, imagens aéreas lá do hospital. A previsão ainda é que esse trabalho seja concluído ainda esse ano, é isso? Isso. A previsão da UNOPES, que é o Bras das Ações Unidas, onde assumiu a responsabilidade da contratação, da licitação, do acompanhamento da obra e pós-obra, mais um ano de acompanhamento, é para, em dezembro, agora, entregar para a população. E a gente está acompanhando passo a passo o que está acontecendo, as instalações. Se está conforme o contrato que foi firmado, haja vista que chega aos 20 milhões a finalização dessa obra. O recurso foi pago em dezembro de 2020 e a gente acompanhou tudo isso através da Comissão de Saúde lá da Assembleia Legislativa. Iniciamos um trabalho e, junto com o governo do Estado, junto com a Secretaria, a gente vê a obra já criando um corpo de finalzinho de obra, uma obra que iniciou em novembro do ano passado e previsão para entrega agora, final do ano. Deputada, imagino que a senhora venha acompanhando toda essa obra, vê uma obra desse jeito que está agora, quase não dá nem para acreditar, né, que está chegando ali nos finalmentes. Para quem está acompanhando o Cidade Alerta hoje, seis horas e cinco minutos. O que essa obra vai beneficiar a população? Tem leitos de OTI, a gente sabe que em muitos casos os pacientes vinham de lá para serem atendidos aqui em Porto Velho. Isso vai amenizar essa questão da saúde do município? Sim, são quatro centros cirúrgicos, a parte de parto, a parte de parto humanizado, também mais de 80 leitos, leitos mistos, leitos individuais, toda a parte de lavanderia, toda a parte de estrutura tem uma parte para os povos originários específica para que eles possam colocar as redes, ter o atendimento, locais para colocar soro. Então, tudo isso vai dar dignidade. Automaticamente, com esse hospital, a gente consegue fazer um remanejamento a cada 15 dias, ter alguns especialistas que têm pouco dentro do Estado para poder fazer o atendimento dentro da nossa cidade. Há já visto que vai ter as condições de vida. A sala de raio-x já foi toda, está sendo baritada para ser feita a instalação do raio-x. Então, assim, é um hospital para atender a região do Madeira Mamoré. Tanto Guajará Mirim, como Nova Mamoré, como a Ponta do Abunã e a Bolívia também. Que legal, deputada. Já agradecendo a sua presença aqui no Cidade Alerta nesta quarta-feira. Eu sei que a senhora vai continuar acompanhando, a senhora e toda a sua equipe. E assim que tiver novidade, retorne aqui conosco para estar atualizando tudo. Eu que agradeço, é como eu sempre falo, a gente não faz nada sozinha, junto com o nosso governador Marcos Rocha, com a primeira-dama, que é filha de Guajara Mirim, com a CESAL, com todos os entes envolvidos. E eu, como deputada ali da região, fazendo o meu trabalho, que tem que ser como parlamentar. Então, agradecer muito o espaço. E mais novidades a gente vem trazer aqui, especialmente no teu programa, que é essa audiência maravilhosa. E a recepção é ímpar. Obrigada de coração. Agradeço a sua presença. Muito obrigado pela confiança. E volte sempre. Uma excelente noite para vocês. Aí, gente, a gente vai seguir, então, acompanhando e trazendo novidades, claro. Sempre para você que acompanha o Cidade Alerta Rondônia.